A Fidelidade à Santa Igreja Católica nos ensinou que devemos ser fiéis àquele que nos disse Eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo Nesta data tão importante para todos nós Não podemos deixar de rogar a Deus por nossos familiares que já nos precederam na eternidade e que estão unidos a nós espiritualmente e aqui na terra deram exemplo de fidelidade e amor a Deus Nosso pai, Lauro Miranda de Assunção e demais familiares falecidos Fernando Medeiros de Albuquerque Raimundo Nonato de Souza Oswaldo Gomes, Luzinete e Araújo Braulino Vamos rezar também por todos os familiares falecidos dos nossos amigos que aqui estão Pelos aniversariantes do mês de junho São tantos aniversariantes do mês de junho que eu prefiro rezar por todos, não citar os nomes Pelo Papa Francisco, por todo o clero Pela situação do nosso país Para que Deus venha nos socorrer E pela paz do mundo inteiro Missa da Natividade de São João Batista O nascimento de João Batista Anuncia a chegada dos tempos messiânicos Quando a esterilidade se torna fecundidade E a mudez e exuberância profética Demos graças ao Senhor Que na liturgia nos dá força para anunciar A exemplo de João A salvação que realiza em Jesus Com muita alegria Em clima de festa Vamos cantar o nosso canto de entrada Sim, eu quero Que a luz de Deus Que eu vi em mim brilhou Jamais se esconda E não se apague em mim o seu futuro Sim, eu quero Que o meu amor Ajude o meu irmão A caminhar Guiado por tua mão Em tua lei Em tua luz, Senhor Em tua luz, Senhor Em tua luz, Senhor E não se apague em mim o seu futuro Em tua luz, Senhor Em tua luz, Senhor Em tua luz, Senhor Se eu quero Que o meu amor Ajude o meu irmão A caminhar Guiado por tua mão Em tua lei Em tua luz, Senhor Nosso Senhor Estejam convosco Vem que seja Deus Que nos reuni no amor Em Cristo Irmãos e irmãs O Senhor Jesus Que nos convida A mesa da palavra E da Eucaristia Também nos chama A conversão Por isso Diante dele Reconheçamos ser pecadores E invoquemos com muita confiança O perdão E a misericórdia do Pai Cantando Pensamentos e palavras A virtudes ou lições Por minha culpa Tão grande culpa A todos Senhor, piedade Cristo, piedade Piedade, ó Senhor Senhor, piedade Cristo, piedade Piedade, ó Senhor Todo poderoso tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza à vida eterna Amém Oremos Ó Deus Que ressuscitaste São João Batista Afim de preparar para o Senhor Um povo perfeito Conceveia a Vossa Igreja As alegrias espirituais E dirigia nossos passos No caminho da salvação e da paz Por nosso Senhor Jesus Cristo Vossa Fim Na unidade do Espírito Santo Amém É visto com alegria e surpresa O que virá ser este menino Já crescido Pregará um batismo de conversão Em preparação A vinda do Messias Ouçamos com atenção As nossas leituras de hoje Leitura do livro do profeta Isaías Nações marinhas Ouve-me Povos distantes Prestai atenção O Senhor chamou-me Antes de eu nascer Desde o ventre de minha mãe Ele tinha na mente o meu nome Fez de minha palavra Uma espada afiada Protegeu-me A sombra de sua mão E fez de mim Uma flecha aguçada Escondida em sua aljava E disse-me Tu és o meu servo Israel Em quem serei glorificado E eu disse Trabalhei em vão Gastei minhas forças Sem fruto Inutilmente Entretanto O Senhor me fará justiça E o meu Deus Me dará recompensa E agora Diz-me o Senhor Ele que me preparou Desde o nascimento Para ser seu servo Que eu recupere Jacó para ele E faça Israel Unir-se a ele Aos olhos do Senhor Esta é a minha glória Disse ele Não basta seres Meu servo Para restaurar As tribos de Jacó E reconduzir Os remanescentes De Israel Eu preparei luz das nações Para que minha salvação Chegue até os confins da terra Palavra do Senhor Graças a Deus O salmo tem como resposta Eu vos louvo E vos dou graças Ó Senhor Porque de modo admirável Me formasteis Eu vos louvo E vos dou graças Ó Senhor Porque de modo admirável Me formasteis Eu vos louvo Os meus caminhos Que são todos conhecidos Eu vos louvo E vos dou graças Ó Senhor Porque de modo admirável Me formasteis Os meus caminhos As estranhas E no seio de minha mão Em vós me testestes Eu vos louvo E vos dou graças Ó Senhor Porque de modo admirável Me formasteis Eu vos louvo E vos dou graças Ó Senhor Porque de modo admirável Me formasteis Até o mais íntimo Senhor Me conheceis Nenhuma Seguem minhas fibras Ignoráveis Quando eu era modelado Ocultamente Era formado Nas estranhas Subterrâneas Eu vos louvo E vos dou graças Ó Senhor Porque de modo admirável Me formasteis Segunda leitura Leitura dos atos Dos apóstolos Naqueles dias Paulo disse Deus fez surgir Davi 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 E assim testemunhou E assim testemunhou A seu respeito Encontrei Davi Filho de Jessé Homem segundo O meu coração Que vai fazer em tudo A minha vontade Conforme prometeu Depois de mim Depois de mim Vem aquele do qual Nem mereço Desse desamarrar Desamarrar as sandálias Irmãos Descendentes De Abraão E todos Vós Que temeis A Deus A nós Foi enviada Essa mensagem De salvação Palavra do Senhor Graças a Deus Todos de pé Vamos aflamar O Santo Evangelho Aleluia Aleluia A minha alma Abrirei Aleluia Aleluia Cristo é Meu Rei Meu Rei O Senhor esteja convosco E está dentro de nós Proclamação do Evangelho De nosso Senhor Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a Deus Senhor Completou-se o tempo Da gravidez de Isabel E ela deu à luz Um filho Os vizinhos e parentes Ouviram dizer Como o Senhor Tinha sido misericordioso Para com Isabel E alegraram-se com ela No oitavo dia Foram circuncidar o menino E queriam dar-lhe o nome De seu pai Zacarias A mãe A mãe porém disse Não Ele vai chamar-se João Os outros disseram Não existe nenhum parente teu Com esse nome Então fizeram sinais ao pai Perguntando como ele queria Que o menino se chamasse Zacarias pediu uma tabuinha E escreveu João é o seu nome E todos ficaram admirados No mesmo instante A boca de Zacarias se abriu Sua língua se soltou E ele começou a louvar a Deus Todos os vizinhos Ficaram com medo E a notícia espalhou-se Por toda a região Montanhosa da Judéia E todos os que ouviam A notícia Ficavam pensando O que virá a ser este menino? De fato A mão do Senhor Estava com ele E o menino crescia E se fortalecia Em espírito Ele vivia nos lugares desertos Até o dia Em que se apresentou Publicamente a Israel Palavra da salvação Glória a vós Senhor Podem sentar o estando Bom dia É com muita alegria Que nós Aqui nos reunimos Para Esta celebração Em ação de graças Pelos 101 anos De Dona Maria de Jesus A vida não se conta Pelos anos Mas os anos Ajudam a contar A vida E certamente No decorrer Destes 101 anos Ela tem muita história Para contar Algumas De lutas Talvez Algumas De derrotas Mas muito mais De vitórias De conquistas De conquistas Certamente Colecionou ao longo Desse tempo Muitas perdas Mas também Muitos ganhos E a gente Olha para tudo isso Com a maturidade Da fé E eleva A Deus Uma ação De graças Toda especial Lembrando Daquelas Bonitas palavras De Dom Bosco Que dizia A vida É um presente De Deus Para nós Mas aquilo Que nós fazemos Com a nossa vida Será o nosso presente Para Deus E aqui estão Familiares E amigos Para um acontecimento Bonito E por que não dizer Histórico Que ultrapassar Os 100 anos É entrar para a história Para a história De um povo Para a história De uma família Para a história De uma cidade E o principal De tudo Ela conta Com o amor Daqueles Que ela também ama O amor É recíproco O amor É verdadeiro As coisas Que nos trazem Felicidade Nos fazem Fluir Além dos sentidos É levando-nos A um grande Equilíbrio espiritual E fazendo-nos Acreditar Que nesta vida Nada é mais importante Do que família E amigos E entre família E amigos Nada é mais importante Do que o amor O perdão E a paz As outras coisas Todas São boas Mas passam O amor não O amor não passa Se o amor For verdadeiro Ele ficará Para representar Tudo aquilo Que se foi Ficará Para representar Aqueles que já partiram Para a eternidade Porque quando a gente Lembra A gente sente Saudade Que é o privilégio De quem ama E é por isso Que a vida Se divide Nessas três etapas Uma é carregada De memória De lembranças De recordações E de saudades É o que nós Chamamos de passado Sobre ele Nós não temos Mais nenhum poder Porque já passou Mas deixou As suas lições Os seus aprendizados E foi o nosso passado Que fez com que Nós nos tornássemos Quem somos hoje Foi ele Que compaginou O livro da nossa vida A nossa história E aí temos o agora Esta dádiva Que é tão precioso Que o próprio Deus Que o próprio Deus Nos permite Chamar de presente É no presente É no presente Que a gente pode Fazer alguma coisa É no presente Que a gente pode Pedir perdão Pelos erros E que a gente pode Rezar pelo amanhã É no hoje Que a gente pode E a gente pode fazer isso E a outra etapa Também não temos Nenhum outro poder Sobre elas Que é o futuro Nosso coração É carregado Nosso coração é carregado E desejo de futuro Cheio de esperança De que amanhã Seja melhor De que o amanhã Traga boas coisas De que amanhã Aqueles que estão Enfirmos Estejam curados De que amanhã Aqueles que estão Lutando por alguma coisa Conquiste a sua vitória De que amanhã Aqueles que estão Ausentes Estejam presentes É o futuro Também compete a Deus A gente não sabe nada Sobre o próximo capítulo Da nossa vida Nada Mas a gente sonha A gente pede A gente tem esperança Desejos Planeja Corre atrás Mas é Deus Que permite a realização É Ele Por isso que a gente Tem que viver bem o hoje Plantar no hoje Da nossa história Aquilo que a gente Quer colher amanhã E tenho certeza Que Dona Maria de Jesus Pela vida Que ela tem levado Pela forma como Ela tem vivido Plantou E continuará plantando Muitas boas sementes No coração de muita gente Porque ela é uma presença De luz De paz É bom quando a gente Reconhece isso Nas pessoas E é bom Quando as pessoas Reconhecem isso Na gente É triste Quando a gente Chega num lugar Que as pessoas Já começam Vixe Chegou E é como se Naquele lugar Também chegasse A desordem O caos A guerra Mas quando Sou aquele Que pensais Que eu seja Mas vive Depois de mim Vem aquele Ela pode queimar Ela pode queimar Porque você vai ter que Trocar a lâmpada Esta luz Que vem do alto Não se apaga jamais É uma luz É uma luz E esta luz Onde estava E quem estava E é isso que a gente Que fez E o tanto Que a gente Amou A capacidade Que a gente Tem de amar As outras Coisas são boas Nos dão Uma segurança Enquanto a gente Está deste lado Do caminho Mas depois Quando Deus Nos chama Elas não terão Nenhuma valia Para nós Ficarão para os outros Mas aquilo Que a gente fez Continuará contando A nossa história Isso que é bonito É plantar Este bem E este amor Aqui na terra E é sinal De muita alegria Para todos nós Sabermos que A família Colhe os frutos De uma matriarca Que atravessa gerações Muitas gerações E com a graça De Deus Ainda iremos Celebrar muitos anos Em ação de graças Pelo dom De sua vida Reumindo ainda mais Familiares E amigos No evangelho de hoje Nós vamos contemplar O nascimento Daquele Que nós celebramos hoje Também um acontecimento Tão importante Que está para Além do religioso Faz parte também Vem da cultura São João Batista O mesmo lindo De muitas quadrilhas De muitas fogueiras De muito milho assado É uma cultura Que vem de muito longe Em que as pessoas Se reúnem As famílias Se juntam Para celebrar Para celebrar O santo Aquele que foi O precursor Do Messias Que anunciou A chegada E que apontou O cordeiro de Deus Que tira O pecado Do mundo A gente aprende muito Com João Batista Jesus Jesus não precisava Ser batizado Por João Porque o batismo De João Era um batismo De conversão E somos nós Que precisamos Nos converter A Jesus Mas Jesus Quis ser batizado Por ele Para dar Ao batismo A dignidade De sacramento E porque Naquele momento Do batismo De Jesus Aconteceu De uma forma Muito clara A manifestação Da Santíssima Trindade O Pai O Filho E o Espírito Santo Quando João Batista Diz Que eu não sou digno Sequer De desamarrar As sandálias Daquele que está Por vir Falando de Jesus Faz-nos Compreender A grandeza E a majestade Deste Salvador Deste Rei Mas um Rei Que se fez Sérgio Que se fez O vivo E enquanto João dizia isso Jesus Não só Desamarrou As sandálias Dos apóstolos Como lavou Os pés E beijou Os pés De cada um Para mostrar Que veio Para sempre E que o reino Dele Não é só Aqui na terra Mas é o reino Dos céus Sobretudo Então Peçamos Irmãos e irmãs A Jesus Pela intercessão De São João Batista E continue Derramando Muita bênção Muita graça Muita luz Muita saúde E muita paz Na vida De Dona Maria De Jesus E de todos Os seus familiares Amém? Amém! Vamos bater Uma bonita salva De palmas Já me gostaria De hoje Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi Concebido Teu poder E o Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sobre bons E o armos Foi crucificado E morro Insecutado Venceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Ao vencer Em dia Subiu Aos céus E está Acertada A direita De Deus Pai Todo poderoso Donde Alivir A julgar Os vivos E os mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na resenção da carne Na vida eterna Amém Preces da Assembleia A cada invocação Nós iremos responder Ouvir-nos e atender-nos Senhor Digamos Ouvir-nos e atender-nos Senhor Eu vou fazer as preces da Assembleia Pela liturgia E depois as intenções Nossas intenções particulares Quem vai fazer as preces Podem se aproximar Senhor Que chamaste João Batista Desde o ventre materno Chamai pessoas generosas Para servir vossa igreja Ouvir-nos e atender-nos Senhor Vós que fizeste João Batista Exultar no seio de Isabel Ajudai as crianças a crescer Em idade, sabedoria e graça Diante de vós Ouvir-nos e atender-nos Senhor Vós que inspiraste-nos ao profeta A necessidade de diminuir Para deixar Cristo crescer Dá-nos um coração humilde e simples Ouvir-nos e atender-nos Senhor Vós que quiseste proclamar justiça Pelo testemunho de João Tornai-nos testemunhas incansáveis Da vossa verdade Ouvir-nos e atender-nos Senhor Vós que fostes misericordioso Com Isabel e Zacarias Abençoai os casais Que acolhem os filhos Com alegria e responsabilidade Ouvir-nos e atender-nos Senhor Pela nossa mãe Maria de Jesus Que sempre nos deu exemplo De fé e fortaleza Rezemos ao Senhor Ouvir-nos e atender-nos Senhor Por nossa avó Maria de Jesus Para que Deus lhe conceda todas as bênçãos necessárias A sua vida Rezemos ao Senhor Ouvir-nos e atender-nos Senhor Por Viva Maria que tanto amamos e somos amados por ela Para que Deus ilumine sua vida Rezemos ao Senhor Ouvir-nos e atender-nos Senhor Para que Papai do céu abençoe sempre a nossa Trisavó Maria de Jesus Rezemos ao Senhor Ouvir-nos e atender-nos Senhor Vamos rezar também Vamos rezar também por Maria e Luiz Maria Luiz conhecida por Luiz das Lages Que trabalhou tanto tempo com o papai Foi uma pessoa muito fiel E hoje eles dois estão passando por uma dificuldade muito grande Os dois estão enfrentando o câncer Então vamos pedir por eles E também por Luanda Que fez uma cirurgia E vamos pedir que ela tenha uma boa recuperação Que Deus a proteja E também por Francione Maria e por Maria Para que Deus lhe dê muita fortaleza Para ela continuar lutando Ajudando a ele nessa jornada tão difícil Ouvir-nos e atender-nos Senhor Deus acorremos ao altar com os nossos dons Celebrando com a devida honra O nascimento de São João Batista Que anunciou a vinda do Salvador do mundo E o mostrou presente entre os homens Por Cristo nosso Senhor Amém Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto Nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é justo e necessário Nosso dever e salvação Dar-nos graças sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus eterno e Todo-Poderoso Proclamamos hoje as maravilhas Que operastes em São João Batista Precursor de vossa Filho e Senhor nosso Consagrado como o maior Entre os nascidos de mulher Ainda no seio materno Ele enfrentou com a chegada Do Salvador da humanidade E seu nascimento trouxe grande alegria Foi o único dos profetas Que mostrou o Cordeiro Redentor Batizou o próprio autor do batismo Nas águas assim santificadas E derramando seu sangue Mereceu dar o perfeito testemunho de Cristo Por essa razão Unidos aos anjos e a todos os santos Nós vos aclamamos jubilosos Dizendo a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclamam vossa glória Hosana nas alturas Bendito que venha em nome do Senhor Hosana nas alturas Na verdade, ó Pai, vós sois santo E fonte de toda a santidade Santificai, pois, estas oferendas Derramando sobre elas o vosso Espírito Afim de que se torne para nós O corpo e o sangue de Jesus Cristo Vosso que me seja o nosso Santificai, ó Senhor Estando para ser entregue E abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão Deu graças e o partiu E deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos e comem Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo ao fim da cena Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós E por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis o mistério da fé Anunciamos Senhor a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando pois A memória da morte e ressurreição do vosso filho Nós vos oferecemos ao Pai O pão da vida E o cálice da salvação E vos agradecemos Porque nos tornaste dignos De estar aqui Na vossa presença E vos serve Recebei ao Senhor A nossa oferta E nós vos suplicamos Que participando do corpo e sangue De Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Num só corpo Fazer de nós Um só corpo E um só Espírito Lembrai-vos ao Pai Da vossa igreja Que se faz presente Pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade Com o Papa Francisco Com o nosso Bispo Jaime E todos os ministros De vossa povo Lembrai-vos ao Pai Da vossa igreja Lembrai-vos também Dos nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança Da ressurreição E de todos os que partiram Desta vida Acolhei-os junto a vós Na luz da vossa face Lembrai-vos ao Pai Dos vossos filhos Enfim nós vos pedimos Tê-lhe piedade De todos nós E dá-nos paz e paz Da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus São José Seu castíssimo esposo Com os santos apóstolos E todos os que neste mundo Vos serviram Afim de vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Concedemos o convívio Dos seus leitos Por Cristo Com Cristo Em Cristo A voz de Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora e para sempre Amém As pessoas que vão comungar Podem se aproximar E a Virgem Maria E volta pelo outro lado Que gerou na fé o profeta Que de Isabel Que de Isabel nasceu Foi por ela que aconteceu A primeira adoração E quando os magos a encontraram Houve a primeira grande exposição Mãe Capela do Santíssimo Sacrário do amor Mãe Mãe Capela do Santíssimo Morada do Senhor Expõe para nós Expõe para nós Teu Filho Expõe para nós Teu Filho Primeiro Ordem Sonho Do Senhor A primeira Que comungou Foi a Virgem Maria Foi a Virgem Maria A primeira Que recebeu Jesus no coração A primeira que anunciou Foi a Virgem Maria Mãe Água Contigo Tu estás a falar Música E no sol a brilhar Na sombra que abriga A brisa amiga O vosso, bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Podemos nos sentar Teremos Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Amém Maria concebida sem pecado Rogai por nós, pecadores São José Rogai por nós Tem uma oração que eu tenho certeza que ela ensinou a todos os filhos Santo anjo do Senhor Meu Deus doce guardador Se a ti me confiou A piedade divina Sempre me rege Me guarde Me guarde Me ilumine Amém Padre Inácio Essa oração era a oração predileta de Laurinho Nosso irmão Que faleceu há quatro anos A gente deve sempre invocar a proteção dos anjos, né? Sobre a nossa vida, sobre a nossa família e sobre o nosso lar Então após a benção, nós cantaremos os parabéns, né? É O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Pela intercessão de Senhora Santana e de São Joaquim De Nossa Senhora Virgem Maria E de São José e de São João Batista Abençoe-os o Deus Todo-Poderoso Pai E Filho e Espírito Santo Amém Glorificai o Senhor com a vossa vida Saudai-vos em Cristo Jesus Desejando a paz E em seguida a gente canta os parabéns Viva João Batista Viva o Precursor Porque João Batista Anunciou o Salvador Porque João Batista Anunciou o Salvador Viva João Batista Nesta data querida Um nascer de cidades Muitos anos de vida Que Jesus abençoe E Maria também E Maria também Que os anjos do céu Vigam sempre Amém Amém É Maria É Maria É Maria Mãe do Senhor É Maria É Maria É Maria A Mãe do Amor Amém É Maria